Música Senhor, conheces quem eu sou e como sou Acompanhas cada passo que eu vou Onde quer que eu estiver, tu estarás também Quando eu a ti clamar, tu me ouvirás Senhor, perdoa o amor, onde quer que eu errar Junto aos cacos, pra que eu possa me tornar Vaz um novo para tua adoração Meu rei, eu te dou o meu coração Eu quero ir onde tu, Senhor, estás Eu quero estar junto ao trono do meu Pai Este vivo em bom lugar, eu sei Preparado para mim estar Eu quero ir neste vivo em bom lugar Senhor, conheces quem eu sou e como sou Acompanhas cada passo que eu vou Onde quer que eu estiver, tu estarás também Quando eu a ti clamar, tu me ouvirás Senhor, perdoa o amor, onde quer que eu tenha Junto aos cacos, pra que eu possa me tornar Acompanhas cada passo que eu estiver, tu estarás também Vaz um novo para tua adoração Meu rei, eu te dou o meu coração Eu quero ir onde tu, Senhor, estás Eu quero estar junto ao trono do meu Pai Este vivo em bom lugar, eu sei Preparado para mim estar Eu quero ir neste vivo em bom lugar Este lindo em bom lugar, eu sei Preparado para mim estar Eu quero ir neste lindo em bom lugar Amém!